E a dica que eu tenho pra dar hoje, ela é meio diferente. Pratique a massagem, faça a massagem, seja no seu companheiro, seja no seu irmão, irmã, pai, mãe, tio, cachorro, não sei, enfim. Essa atividade garante um bom gasto calórico. Enquanto você faz a massagem na pessoa, é possível queimar cerca de 300 calorias em uma hora. O que torna essa atividade muito interessante pra você que quer perder peso. Se você for habilidoso e tiver paciência e tempo, principalmente se você tem um namorado ou uma namorada e quer fazer esse agrado, saiba que enquanto você massageia o seu companheiro ou até mesmo aquela pessoa realizando um trabalho de massagista, você vai estar queimando calorias.